Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de conversa especial no Aqui Entre Nós em TV, já TV de veja.com, com ele, que é nosso colunista e que eu gosto bem de definir como mestre José Roberto Guzo. Tudo bem, Guzo? Tudo bem, querida. Bom demais tê-lo de novo aqui. É um prazer estar aqui. Eu quero começar por um artigo, o artigo que o Guzo publicou na Veja, está publicado em Veja, desta semana, e o nome do artigo é A Hora da Liberdade. Eu confesso, Guzo, que foi a primeira coisa que eu li da revista. Muito obrigado. Recebi o material e corri ali para ler e não consegui, assim, parar em nenhum momento, porque é um artigo para você ler, assim, de um fôlego só e que diz respeito a todos nós. Nós estamos na hora da liberdade? A democracia, que ficou tão machucadinha nos últimos 12 anos, agora começa a ter uma chance de ter músculos novos, Guzo? Olha, é possível, Joyce, né? Dependendo do resultado da eleição. Eu acho, realmente, como foi escrito aí, que além da escolha, realmente, dos presidentes, se é Dilma, se é Aécio, etc., tem uma questão que só está presente de um lado, que é a questão da liberdade, porque ele não está presente do lado da Dilma, do PT, da campanha do governo. Por quê? Assim, para o nosso telespectador e internauta entrar no nosso clima, quando a gente fala liberdade não está presente, dentro da ideologia apresentada por este grupo, que hoje comanda o Brasil, que fatos principais a gente pode apontar para fazer a afirmação? Olha, é uma questão, realmente, como você coloca muito bem, de fatos, né? Eu acho que tem um déficit muito grande de democracia do lado da Dilma, por começar por um elemento básico da democracia, que é você reconhecer, reconhecer sinceramente, reconhecer para valer, a existência do outro, não é? No Brasil, nessa campanha, e eu acho que, como você disse, é um processo que vem já há 12 anos, no Brasil, por parte da candidatura oficial, não se reconhece que o brasileiro possa ter direito a fazer uma outra escolha. Meu Deus, nessa eleição, 57 milhões de pessoas votaram no Aécio e na Marina. Ou seja, disseram não ao modelo que está aí. Disseram não, livremente, ninguém nos obrigou a fazer isso. Esses votos são imediatamente desqualificados, né? Quer dizer, o PT acha que esses votos são errados. Como se pudesse haver voto errado ou certo. O voto expressa o que o sujeito acha ou o que ele quer. É mais ou menos assim. Tem brasileiro que sabe fazer a coisa certa, quer votar no PT. E os outros não sabem nada. Exatamente. Os que votam de acordo com o que o PT estabelece ou deseja, são com a razão, são bons brasileiros, fazem parte do povo. Os outros são maus brasileiros, são da elite, são a favor da volta da escravidão, eles são contra os pobres, fascistas, antinordésticos. Não, eles nunca consideram que o sujeito possa votar no Aécio porque ele acha o Aécio melhor, só por causa disso. Perguntaram. A eleição é isso, é uma pergunta. Quem você acha melhor? Imagina se você tem o direito de dizer, eu acho melhor esse. E o PT condena a pessoa que age assim. Um exemplo muito bom disso, quer dizer, uma ilustração disso, Jorge Jeter, acho que menciona aí nessa matéria. É uma declaração do Lula que eu acho um espanto. Ele chega a dizer assim, eu não entendo como tanta gente votou contra, no caso ele estava se referindo a São Paulo. Eu não entendo como tanta gente queira votar no Alquimim, ou tenha votado no Alquimim. Mas as ditaduras também não compreendem. As ditaduras não têm compreensão. Elas resolvem esse problema não tendo eleições. O Lula não tem de entender ou desentender. Ele tem de obedecer o que está lá e não reclamar. Essa coisa de constantemente dizer, essa eleição não vale para os outros lugares, que é isso que se transmite. É uma coisa antidemocrática. Eu acho que esse mau momento que a democracia está passando por parte do governo, da candidatura oficial, ela se reflete também em outras coisas, na recusa de admitir fatos que são claros, na insistência em repetir coisas que eles sabem que são falsas, na recusa a responder questões trazidas por todos. Como, por exemplo, a gente viu no debate que aconteceu essa semana. Antes de falar do debate, Guzzo, teve uma frase muito interessante no artigo que você diz assim, olha, tem um regime que é a democracia, e que não é o negócio aí do PT, porque é bem simples assim. Democracia é um negócio que você tem que explicar em menos de cinco minutos, respeitar o individualismo do ser humano, do cidadão, as individualidades. Se você não respeitar e não conseguir explicar, não é democracia, é simples assim. É isso mesmo. A democracia fica sendo objeto de debates, aulas, cursos imensos, intermináveis, sabe-se lá quanto tempo. Agora, o que ela é, é muito simples. Em cinco minutos dá para dizer, é uma coisa onde, há direitos individuais, onde você tem deveres, onde você só é obrigado a fazer o que a lei determina, a lei por escrito, é a lei que o governo acha. É um regime onde se vota, se escolhe o governo através do voto. E se respeita a vontade da maioria. Que, aliás, é princípio da democracia, a vontade da maioria. A vontade da maioria é. Você tem os três poderes separados, o governo não pode chegar lá e dizer, essa sentença não vale dos juízes, esse processo tem de parar, com mulheres que estão tentando fazer. É, no caso da Lava Jato. Isso é simples. A democracia não comporta muito mais discussão do que isso. Grandes desenhos, né? Então, ou você faz essas coisas aqui que a gente acabou de falar, ou daí não é democracia. Porque daí, não, mas a democracia depende, ela precisa, só é a democracia se ela for justa, as questões sociais. Aí você já começa a arrumar uma opção de coisas, né? Para não ser democrático. Fica uma democracia relativa demais. Ou relativa a ser... Relativa demais. Como, por exemplo, o PT acha que em Cuba está uma democracia perfeita. Que diz, não, e as eleições? Não, mas lá não precisa ter eleições. O povo está tão bem atendido, que não precisa mais fazer eleição. Que é a mesma lógica adotada pelo Partido dos Trabalhadores no caso do Mensalão. Eu vou voltar aqui ao Mensalão, que foi o escândalo até o petrolão maior de corrupção desse país. Não sei o que estou dizendo, os ministros do STF que disseram. Mas o Mensalão era basicamente um tanto de dinheiro que o PT separava para ratear entre os aliados, entre os congressistas, para manter o congresso debaixo das barbas do Poder Executivo, do Partido dos Trabalhadores, obedecendo piamente tudo o que o PT mandava, a fim de ficar no poder. Pronto. A alternância de poder também faz parte do processo democrático, mas só para quem aceita a democracia. Claro, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. No caso do Mensalão, era uma tentativa de falsificar a vida política. Você botar dinheiro para fazer a pessoa votar, fazer os parlamentares votarem a favor do governo. A gente é tão bom que a gente pode comprar, a ideia é essa, pode comprar o congresso. Podemos comprar o congresso, podemos fazer o que a gente quer. É, é uma coisa que... Então, se você, em cinco minutos, não consegue definir, você está com problema. Vai para a Cuba. Você não está fazendo... Ou exatamente, ou para a Coreia, não sei o quê. Porque é isso, é muito simples. Não tem... Quando você começa a dizer que tem... Não, depende, olha aqui, tem liberdade, mas precisamos ver que não pode ser assim. Tem liberdade de expressão? Sim, mas não é bem desse jeito, depende do caso. Aí você começa a fazer dois tipos de liberdade, a boa e a ruim. A boa é a do governo, a ruim é a de quem está contra. Agora, você citou a questão da independência dos poderes. De novo, a democracia, o que é? É respeitar as liberdades individuais, a vontade da maioria, sem esmagar, logicamente, os desejos da minoria, mas a democracia é isso, a maioria decide, pronto. E a independência dos poderes. Citamos aqui o Congresso Nacional, mas essa semana a turma do PT correu para fazer pressão em cima do juiz Sérgio Moro, que é o juiz da Operação Lava Jato, que levou para a cadeia um tanto de gente, inclusive do oleiro Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, o Paulinho da Petrobras, que acabou delatando todo o esquema do petrolão, que caiu na boca do povo. E a gente está falando desse assunto aí já há algum tempo. Mas o PT foi lá no ministro Teori Zavascki, a turma do PT, o pessoal do alto coturno, do núcleo duro, e disse o seguinte para o ministro, aqui, não podia ter vazado as informações, não. Aquele juiz lá manipulou os dados, as informações, os depoimentos, mas era uma audiência pública. As informações, num período tão importante como esse, precisam ser publicizadas. Isso também faz parte da democracia, mas da outra democracia, não dessa que você está dizendo que é a democracia do PT, que é diferente. Essa daí é diferente. Ela inclui, por exemplo, você ir lá, tem um juiz que está me desagradando, então eu vou tirá-lo. Se o PT se sente injustiçado, acha que o juiz está manipulando, acha que o juiz está fazendo alguma coisa errada, ele tem de apontar. Agora, Joyce, eles não apontam um único erro técnico, um erro jurídico do juiz. Não adianta dizer, mas diz o que ela acha estranho que saiu. não tem de achar estranho, nem tem de achar bom. Tem que explicar, né? Isso é o que está escrito no processo, isso que está escrito sem os prazos, são os juízes. Primeiro, eu acho que deveriam reclamar com o Paulinho e com o Beto. Esse é o problema. O problema não é o juiz Moro. Precisaria entrar na cabeça do PT que a bomba foi detonada não pelo juiz, não pelo Ministério Público, não pela imprensa, não foi detonada pela Veja, minha gente, não tem ideia do que está acontecendo. Não foi detonada pela oposição, pelo OES, foi detonada pelo senhor Paulinho, como diz o Lula, e pelo senhor Beto. Escuta, então resolvam uma coisa com ele. Agora, uma vez que eles fizeram isso, começa a andar essa máquina, está certo? O que ele quer que o juiz faça? Suspenda o processo até passar a eleição? Encerre o caso? Não, isso ele não vai fazer. Essa tentativa de bloquear o funcionamento da justiça me parece uma das manifestações mais nocivas de tiraninha, de apego ao despotismo, de autoritarismo, de totalitarismo, está certo? Por tudo que você falou, a sensação que dá é que o Brasil está dividido em dois. Tem o Brasil dos pobres, aqueles que estão muito próximos do aparelho, do Estado, do governo, precisam do governo, que tem o governo como mãe, a presidente como mãe e que é um Brasil que quer justiça. E tem o Brasil dos ricos, que é a maioria, são 56 milhões de pessoas ricas, senhores de engenho, a favor da escravidão, são fascistas, pessoas que são contra o processo democrático e que querem a eliminação dos pobres do Brasil. Isso é uma loucura. Fala para mim, é uma completa insânia. Essa divisão é cruel, né, Guzio? Não, ela é inexistente. Agora, ela é uma manifestação realmente, ela é inexistente, eles sabem que é inexistente. É preconceituosa. Ela é preconceituosa, mas esqueça isso. Ela é preconceituosa, ela é errada, ela é injusta, ela é safada, ela é estúpida, ela é burra. Agora, isso, muita gente do PT com certeza sabe que é assim. Mas eles não, a questão não é essa, você entende? se isso está certo ou não, se isso procede ou não, se isso é verdade ou não. Essas coisas todas horríveis que eles atribuem aos adversários. Não, a questão é a seguinte, vamos falar isso o tempo todo, seja ou não verdade, que isso é uma coisa que pode colar. Isso não é democrático. Isso daí, de novo, é Goebbels. Esse Goebbels, se fosse vivo, ele teria uma carreira de muito futuro aqui no Brasil. Aí, a sorte do João Santana é que ele não está aí porque ele ia tirar o lugar dele. Eles iam dizer, não, nós éramos coisa muito melhor que você, desculpa. Ele dizia, não, não está havendo uma guerra. A Alemanha é agredida, ela está defendendo os seus direitos, pois não existe campo de concentração. Imagina, nós estamos ajudando os judeus, é isso aí, você entende? O mundo todo está contra nós, as elites, vocês falavam das elites. Agora, esse discurso totalitário é exatamente o que o PT está fazendo ao dizer essas coisas que você relacionou todas. Quando a gente acompanha o debate como o dessa semana, a gente vê a presidente candidata Dilma Rousseff nunca respondendo as questões muito pesadas, em especial envolvendo a Petrobras, a corrupção, o candidato do PSDB levantou novamente o caso do Petrolão e ao invés de responder as questões envolvendo a Petrobras, ela lança uma outra informação, muda de assunto. Isso também faz parte desse doce regime totalitário que estamos discutindo aqui. aí parece o marido pego em flagrante que a mulher mas como? Você fazendo isso? Ela fala, não, não é o momento de discutir isso, eu queria discutir na verdade outra coisa. Não, e por que que você não fala do descuido total que está essa casa? Não, é o que a Dilma fez, mas voltando lá um pouquinho atrás só na questão anterior, Joice, 57 milhões, eu repito isso, não votaram no Aécio e na Maria. E do conjunto dos eleitores brasileiros de 143, 100 milhões não votaram na Dilma. Você então dizer que 57 milhões, para não dizer 100, 57 milhões de pessoas são contra os pobres, tem preconceito contra o Nordeste, são racistas, são da elite, são milionários, eles não se conformam com o que o pobre anda de avião. Isso é uma alucinação, não é? você não pode ter 57 milhões de pessoas como essas no Brasil, entende? Você falar, não, isso está tudo concentrado em São Paulo, primeiro, na verdade, agora, segundo, São Paulo é um lugar que tem gente pobre, meu Deus do céu, mas em que país que eles vivem? Para o PT, São Paulo é o estado mais antidemocrático do Brasil. Mas é o oposto, São Paulo é o estado mais democrático do Brasil, é o estado mais brasileiro. Eu não tenho, eu sou paulista, paulistano, nascido aí na rua Frey Caneca, mas eu não fico com nenhum constrangimento em dizer que eu acho São Paulo uma coisa extraordinária no Brasil, uma coisa, uma parte do Brasil que deu certo com todos os problemas. Agora, eu conheço São Paulo, todo mundo conhece, isso aqui é o resumo do Brasil, não tem Brasil mais autêntico do que esse aqui, o Brasil verdadeiro não é salvador, é no Brasil, é em São Paulo onde tem essa grande colcha de retalhos, nessa zona metropolitana de São Paulo, são 20 milhões de pessoas, ninguém tem aí atestado de paulista, gente, isso é gente que veio de todo o Brasil, vieram por sua vontade, são na maioria ou na quase totalidade os primeiros a dizer que São Paulo é realmente o estado deles, não é? Onde que você consegue essa mistura? Me diga, em Recife tem multidões de paulistas, gaúchos, cariocas, matogrossenses, não tem, para, não é? Isso daí é uma insane, São Paulo, eu resumo do Brasil, você não pode ser contra São Paulo como eles estão indo sem ser contra o Brasil, se você diz que São Paulo está errado, meu querido, muda de país, porque isso aqui é o Brasil, e se você acha que isso aqui só tem rico, vai lá no Jardim Coacó para você ver se, né? Vai no Jardim Semílimes, vê quanto tempo o pessoal espera para tomar um trem, para tomar um ônibus, ora, isso daí é realmente uma mentira, e a mentira é a arma preferida de regime totalitário. Agora, você tinha ido ao debate, Foi ao debate. Olha, Joyce, eu gostaria de responder sobre o debate se tivesse havido um debate, mas não houve, não é? Dilma se recusa a debater, não é? é como um debate com uma surda, não é? Ele diz, ela vem com creia, não cola, ele falava, olha, como é que, o que a senhora acha dessa coisa de substituir o ovo pela carne, etc? É uma pergunta irônica, uma pergunta maliciosa e tal, mas ela precisa de uma resposta, não é? Aí ela, o que que então a senhora acha da carne, substituir os ovos pela carne, a senhora vai fazer isso? E ela fala, não, porque no meu governo o tratado, eu mudei o lei 2459 e o PROTEB foi transferido para o PROAB e sabe quantas casas eu fiz? Isso você não diz. E depois em Minas a situação está péssima. Pronto, acabou o seu tempo, réplica, trepa. Não, o cara atenta, atenta, uma hora ele para. Foi aí com isso. Ele perguntou, mas veja bem, o Paulo Roberto e o Paulo Roberto ele não foi demitido. Quais foram os grandes serviços? Ela não fala. Olha, outra coisa, então, você não quer falar quais foram os grandes serviços? É o seguinte, ele não foi demitido pela senhora, é mentira, ele foi, ele escreveu uma carta de demissão e recebeu um bando de elogios. Como é que você explica? Ela vai para o FUNDEB, para a TEC, para não sei o que, com um bando de números que é um pesadelo, não é porque ninguém, eu, olha, eu aposto na minha vida que você, na hora que acabou o debate, você não lembrava de um número daqueles. Quantos bilhões, qual é o número da lei fantástica que elas tuas, você sabe? Não, eu não me lembro. Nem eu, nem ninguém. A atenção, telespectador, internauta, não sei se lembra. Não, claro que não. Então ela não respondia. É mais ou menos como perguntar para o Gusu Gusu, vamos falar um pouco de democracia? Olha, Joyce, a receita do brigadeiro é a seguinte, você vai pegar uma lata de leite condensado, o chocolate, mistura tudo. Exatamente, Joyce, acho que é um exemplo perfeito. É uma partida de pingue-pongue que só tem um jogando, não é? Você manda a bola, não vem. É squash, é squash. É o squash, talvez isso, você bate a bola na parede. Então não teve debate, isso daí é outro traço muito ruim para a democracia que é a recusa de se submeter a um contraditório, de se submeter ao risco de mostrar que a ideia é do outro, que a pessoa é melhor que a sua. É o risco de você ficar sem ter de reconhecer um erro, se o outro apontou e você não tem argumento. isso é um debate. Isso é feito para esclarecer a população, suponho. Agora, ou as ditaduras não querem esclarecer a população, não tem debate em Cuba, não tem, porque, e nem faz nexo que tenha, debater o quê? Debater, talvez, outras questões, jardinagem e tal, isso sim, culinária. Agora, não tem debate, porque não há o que debater. aqui no Brasil, o PT não quer debater, como mostrou mais uma vez, Eu quero ler uma frase sua do seu artigo para a gente finalizar, que é a seguinte, Dilma, no caso da Petrobras, parece estar tendo um severo acesso da conhecida doença ocupacional dos governantes totalitários. A fé exagerada na própria capacidade de controlar os acontecimentos. esguzo, liberdade não combina com fraude, não é? Não, nem um pouco. Ela não combina, eu acho que esse governo está fazendo uma coisa estranha como ação política, ele quer viver numa, ele quer viver de uma maneira, quer governar de uma maneira totalitária num país que é uma democracia. É, você precisaria para fazer do jeito que a Dilma quer, quer dizer, querer controlar todos os acontecimentos, querer determinar quando o juiz fala, quando ele não fala, querer determinar o que conhece, pergunta o que não pergunta, precisaria, o Brasil precisaria, eles precisariam ter força, precisariam ser uma ditadura, precisariam fechar o Congresso, precisariam fechar o Supremo e fazer uma ditadura como teve a última vez, aqui entre, a partir de 64, você fecha tudo, realmente, você põe a censura, você passa a mandar. Agora, eles querem fazer, eles querem ter atitudes totalitárias, mantendo a justiça funcionando, a imprensa livre, aí não funciona, a imprensa fala, faz barulho, tal, a alternativa é você fechar, né, mas para isso você precisa ter a força armada para fazer isso. Então, esse me parece o... Melhor não dar ideia, né, Aguso? Exatamente, me parece que há, não sei qual é a possibilidade de isso acontecer, mas, enquanto não acontecer, a presidente Lula, a presidente Dilma, Lula, tem de seguir a regra, não adianta o Lula dizer que ele está de saco cheio, que ele está cansado, então fique de saco cheio, porque, olha, ele não pode mudar as coisas, velho, não tem como, não é? A regra é essa, se não gosta, está bom, você pode até dizer que você não gosta, mas não vai mudá-la, está certo, não é? Muito bem, a hora da liberdade, que foi a grande pauta da nossa conversa aqui, minha com José Roberto Gus, um belíssimo artigo, dia 26 de outubro, é a data mais importante dos últimos quatro anos, é o momento em que você vai definir o futuro político do Brasil por pelo menos mais quatro anos. Então, atenção, ao conceito de democracia, que é simples assim, dá para desenhar em apenas cinco minutos, menos que isso, em um minutinho a gente consegue dizer o que é uma democracia, se não conseguir, gente, é porque tem alguma coisa diferente, é um monstrengo, um frankstein, qualquer coisa parecida com isso, mas democracia não é. Gus, muito obrigada, adorei a conversa. Obrigado a você, querida, e até uma próxima oportunidade. Que vai ser breve. Muito obrigada pela companhia de todos, você fica aqui com a programação de TV, Veja, você sabe, a programação não para na TV de Veja.com. Amanhã cedinho a gente se vê. Tchau. Tchau.